Alô amigos, estamos de volta com o programa Ponto Net, mais uma vez aqui na Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, na Coordenação de Vigilância em Saúde, cujo coordenador é o Anderson Lima. Mais uma vez, vamos falar sobre dengue, aquele mosquitinho, mosquitinho aedes egípcio, que era desconhecido dos gaúchos até há pouco mais de uma década, mas que foi chegando, foi chegando, o pessoal achava, não, tem um inverno, quando ele chega aqui ele vai morrer, não. Ele foi chegando, foi chegando, gostou das pampas, está em todo o estado praticamente, e os órgãos de saúde tomando ações muito fortes, contundentes já há muito tempo, desde, eu acho que foi 2001, quando a primeira vez apareceu o mosquitinho por aqui, né, e desde lá nós já tivemos casos, tivemos casos no noroeste do estado, né, fortes e, inclusive, em Porto Alegre, o mosquitinho anda por aí. Anderson Lima, como é que está o combate a esta praga nacional, que já não é mais nacional, né, Os outros países do entorno aqui também estão extremamente preocupados com o desenvolvimento que está tendo o mosquito da dengue. É verdade, nós todos temos que constantemente ficarmos preparados para combater o mosquito, o vetor, né, do dengue. Como tu bem falasse, nós temos a presença do vetor desde 2001 em Porto Alegre, né, e há dois anos nós passamos a ter casos próprios, os chamados casos autóctones, né, e a partir daí, então, mudou o enfoque que a Secretaria de Saúde, que os órgãos de controle passavam a dar para essa situação, porque, na medida em que nós tínhamos só casos importados, nós tínhamos uma forma de abordagem. Aí nós passamos a ter casos de residentes em Porto Alegre, de pessoas que não viajaram a regiões em que, sabidamente, há circulação viral. Então, nós adequamos todo um plano de contingência, né, toda a linha de ação da Secretaria para lidar com essa situação. Como tu bem colocasse, né, nós temos o vetor, temos circulação viral e nós temos, então, que manter sempre alta a nossa vigilância. Agora, no mês de outubro, nós fizemos o segundo, fizemos mais um lira, que é o levantamento do índice rápido, né, do Aedes aegypti, né, e que mostrou mais uma vez, né, embora com índices baixos, mas mostrou mais uma vez que a nossa, o nosso grande problema são os criadouros domiciliares, né, mais de 60% dos criadouros de Porto Alegre são criadouros domiciliares. Isso é o quê? Um vasinho de planta, um inservível, uma, qualquer recipiente que possa acumular água que esteja ou que está nas residências, né, e que passe, então, com a água a servir de criadouro para o mosquito. Tu bem falasse também, nós temos a condição climática, né, nós temos essa situação de que no inverno, por causa das baixas temperaturas, não é, o mosquito diminui a sua proliferação, ele não, não é, dependendo da temperatura, ele não consegue, né, realizar, não é, a proliferação, mas nós já estamos, né, chegando de novo no verão, não é, nós temos que manter muito atenta a nossa vigilância sobre, não é, esse tipo de criadouro, porque, não é, o trabalho se divide em duas etapas, uma etapa que é prevenção, e a prevenção é basicamente eliminar os focos e os criadouros, e a outra etapa que é tornar a assistência ágil, não é, eficaz, não é, para poder responder aos possíveis casos de dengue, não é, nós fizemos treinamentos com os profissionais de saúde da rede própria, não é, dos locais conveniados, para que os profissionais de saúde, não é, toda vez que surja um paciente com, não é, manchinhas pelo corpo, com febre, com dor forte e tal, que antes não tinha essa preocupação de pensar em dengue, que passe a pensar em dengue também, poderá ser, não é, e avisar a autoridade sanitária. Perfeitamente, não é, nós enfatizamos a necessidade da notificação, não é, rápida, oportuna, não é, porque a assistência, não é, o atendimento ao paciente, não é, ele se desdobra em ações de vigilância ambiental, não é, o que que é isso, não é, o, quando o paciente chega ao posto e ele é identificado como um possível portador do dengue, não é, são feitas medidas com aquele paciente, não é, mas a notificação vem até a vigilância e a vigilância vai até a residência daquele indivíduo, vai até o trabalho, vai nos locais onde ele frequenta e vai avaliar, não é, qual é o índice de infestação que está tendo nesse local, não é, conforme a quantidade de larvas que forem verificadas, a presença do mosquito, não é, é aplicado inseticida num raio de 150 metros ao, não é, ao redor do, do, do local, não é, em que a pessoa reside e tal. Então, essa é a forma como o município trabalha, não é, fazendo essas pesquisas vetoriais especializadas e fazendo a aplicação de inseticida, não é, de uma forma localizada também. Anderson, eu queria falar um pouquinho do hábito desse mosquito, porque a gente está acostumado, ah, tu liga, tu bota um boa noite em casa, o mosquito vai embora, tu liga aqueles aparelhos, com líquido, tu liga na tomada, né, que é para o mosquito. Agora, os novos já vêm preparados para dengue, mas o mosquito da dengue tem um hábito de vida diferente do mosquito tradicional, né, o mosquito tradicional nos pica à noite, geralmente ele sai para dar as picadinhas dele durante a noite, enquanto o da dengue não. É verdade, né, e o mosquito da dengue, ele está domiciliado, ele reside junto conosco, né, ele tem hábitos que diferem do mosquito, né, mais tradicional e que acabam tornando ele de uma forma mais efetiva, né, na realização da sua atividade. Nós costumamos receber aqui muitas questões onde as pessoas nos apresentam situações como, por exemplo, terrenos baldios, áreas, cemitérios e parques, né. Agora, é importante que a gente frise para a população que o mosquito, ele busca o alimento, né, e nesses terrenos, né, baldios, nessas áreas, né, muito grandes e com pouca presença de população, embora possa ter ali, né, recipientes que acumulem água, o mosquito não vai estar, né, especificamente nesse local, por quê? Porque ele é pouco povoado, né, os nossos levantamentos, né, de índice de infestação, eles revelam que os locais que realmente eles têm uma vulnerabilidade maior são as residências, são os locais que têm um adensamento popular, né, significativo, porque daí a fêmea se alimenta do sangue, não é, e ela vai buscar, não é, essa forma de sobreviver, então ela vai estar próxima, não é, de fontes que possam servir de alimento. Então, é bem importante que a gente saiba que o mosquito, ele está domiciliado, ele está morando conosco, e aí nós temos que ter atenção. E ele não mora ao lado, ele mora dentro com você. Perfeitamente, perfeitamente, ele mora na nossa residência. E aí nós temos que ter atenção, né, colocar as telinhas nos ralinhos, né, virar os vasinhos de planta, colocar areia, não é, pra, ah, porque precisa manter o umedecido, a planta precisa, coloca areia, molha areia, né, nós vamos, são medidas muito simples, né, que as pessoas acham, cobram, às vezes, né, a aplicação de fumacê, medidas pirotécnicas, né, mas nós, desde 2001, temos, né, em que pese aí as epidemias que existem, né, em várias cidades, né, do país, e até que já houve aqui no Rio Grande do Sul, nós, com esta técnica de bloqueios vetoriais, de pesquisas especializadas, de aplicação de inseticida de forma localizada, nós temos conseguido, né, manter a situação sob controle. E é bom nós enfatizarmos que o nosso plano de contingência, né, ele foi atualizado e aprovado por unanimidade no Conselho Municipal de Saúde, não é, ele tem aspectos e se baseia em possíveis epidemias desde uma pequena, né, com uma pequena incidência até uma grande incidência em muitos casos, né, então o governo municipal, a Secretaria Municipal de Saúde, a vigilância em saúde, ela tem tomado as medidas necessárias para que, né, nós estejamos aqui prontos, não é, a evitar, né, a prevenir, mas caso, né, nós tenhamos uma situação mais complicada de como é que nós vamos responder a essa situação. O Anderson, então, como ele tem um hábito também diferente, o mosquito, ele está dentro de casa, ele, durante o dia, ele pica também, diferente do outro, quer dizer que é ineficiente tu botar o aparelho, mesmo que seja o aparelho esse que tem já com o veneno preparado para o mosquito da dengue, tu deixa ligar só de noite, porque tu fica na casa o dia inteiro, tu pode estar almoçando, tu pode estar na cozinha, tu pode estar em outro lugar, então não adianta só ligar de noite, mas se tiver o aparelho, usa o dia inteiro, né, para os dois mosquitos, daí vai pegar o mosquito, o Aedes aegypti, que é o da dengue, e o outro mosquito. E também esses outros hábitos, né, de cuidar a casa, botar a telinha, a areia no vazinho, eu tenho, tem gente, ah não, o saquinho plástico está lá no canto, não tem pau, o saquinho plástico é ótimo, né, porque ele pega uma aguinha, vai lá, bota, ele bota o ovinho, depois seca lá, quando a primeira aguinha que vem, ele já eclode ali, já está o mosquito de novo, né. É verdade, nós temos que ter atenção sobre essas pequenas situações do nosso dia a dia que podem passar despercebidas. Nós temos que organizar a nossa residência, ficar atento a esses cuidados, né, e pensar, de que, como tu bem colocaste no início da matéria, nós antes pensávamos na dengue como uma coisa que era só do Rio, Belo Horizonte, e agora nós temos a dengue aqui convivendo conosco, nós temos meses de calor, nós esperamos aí que a condição climática nos ajude, se nós não tivermos um verão muito úmido, muito chuvoso, talvez isso ainda assim nos auxilie, mas nós temos que fazer a nossa parte, né, a parte da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos aí com mais de 140 agentes de combate à endemia, trabalhando em toda a cidade, o último levantamento do índice de infestação avaliou mais de 15 mil imóveis, a cada trimestre nós fazemos mais de 80 mil visitas domiciliares, existe material informativo, existe, né, o nosso site com uma extensa linha de tópicos, falando sobre o dengue, notificação, né, todas as informações que possam auxiliar a população e os profissionais de saúde a ter, não é, um controle e a poder avisar, então, a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância em Saúde, para que essas medidas, né, de prevenção, de controle vetorial, de busca ativa, não é, de assistência, se for o caso, elas possam ser tomadas com bastante brevidade. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o ponto, ponto net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chope bem gelado. Ah, e tem sobremesas caseiras também, a melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, rua Carlos Von Cozeritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone, 51-33-25-51-21. Voltamos com o programa ponto net, estamos conversando com o Anderson Lima, que é coordenador de Vigilância em Saúde aqui em Porto Alegre, da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Anderson, tantas coisas, eu estava comentando contigo o negócio lá de Joanesburgo, quando eu viajo eventualmente para a China, que o avião faz uma escala técnica, e antes de todo mundo descer, eles abrem um corredor que não é que nem esses nossos fingers aqui, que é aberto direto, ele tem uma outra porta, e eles vêm botando o veneno dali até dentro do avião, e esperam cinco minutos para liberar todo mundo. Para não deixar o mosquito da dengue, o infectado, ir para lá também, porque isso é um problema mundial. Hoje nós estamos aí há seis horas, quatro horas, cinco horas, duas horas, de lugares onde tem doenças que não existem mais no Brasil. Vamos pegar o exemplo da poliomielite. Pega o sarampo, que outras doenças aí, tu pode citar que nós não temos mais aqui, mas a vigilância tem que estar atenta, porque vem Copa do Mundo aí, quantas pessoas de quantos lugares do mundo que vão trazer doenças que nós não temos mais aqui, e eventualmente já nem vacinamos mais, então tem que ter um cuidado redobrado. Perfeitamente, acho que tu aborda um tema bastante importante, nós temos que pensar, imaginar que hoje as fronteiras são muito diminutas, as pessoas estão transitando por todos os locais do mundo, e as autoridades sanitárias têm que estar atentas para evitar esse tipo de contágio, esse tipo de proliferação, quando nós temos o acesso de pessoas de outros locais. Nós tivemos há pouco tempo o evento na África do Sul, em muitos países da África nós temos ainda a poliomielite, e isso chamou a atenção muito da Secretaria Municipal de Saúde, que de uma forma bastante proativa, ela montou uma estratégia para que conseguisse atingir o índice de cobertura vacinal, que há algum tempo, considerando a poliomielite, há algum tempo a cobertura vacinal estava abaixo do que é preconizado, neste ano nós não só atingimos, como superamos a meta, e tivemos a agradável surpresa de sermos o top of mind na categoria baby, que foi uma categoria nova que surgiu nessa premiação, onde locais, eventos, assuntos que antes não eram explorados passaram a ser explorados. E na categoria clínica de vacinação, a clínica de vacinação que mais vinha à mente das pessoas em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul era o posto de vacina. Então, esse foi um reconhecimento da população sobre o trabalho que nós fizemos e que se mostrou ainda bastante satisfatório quando nós ultrapassamos a meta de 90% de cobertura nessa última, na segunda fase da campanha da poliomielite. Então, eu volto a frisar aqui que é importante que a população busque as unidades de saúde para realizar a sua vacinação, seja em campanha, sejam as vacinas que fazem parte do calendário vacinal, que as pessoas que, por exemplo, vão viajar para áreas sabidamente endêmicas, onde possa haver febre amarela, áreas em que esse tipo de situação seja problemática, que vá até o posto de vacina, que coloque a sua vacinação em dia, que use esse sistema, que o Sistema Único de Saúde fornece, não faltam imunobiológicos, os imunobiológicos estão reconhecidos, são de qualidade bastante satisfatória, a rede de vacinação que o município tem, ela é toda controlada, ela é toda supervisionada pela própria Coordenação Geral de Vigilância em Saúde, e está aí à disposição da população. Acho que é bem importante, principalmente quando a gente fala em campanhas como um apólio, em que as crianças têm que ser levadas até os locais pelos seus responsáveis, nós, além de abrirmos todas as unidades de pós-saúde, fizemos campanhas em shoppings, em supermercados, e conseguimos atingir um nível bastante satisfatório. Essa é a parte do Sistema Único de Saúde que visa a prevenção, a vigilância em saúde, ela é essa parte da política que trabalha com a prevenção em saúde, seja através de campanhas de imunização que visam que as pessoas se previnam das doenças, seja toda a outra parte que a vigilância faz, uma vez que a vigilância está baseada em um tripé de vigilância epidemiológica, vigilância ambiental e vigilância sanitária. Então, nós temos aí, desde o licenciamento dos hospitais, a fiscalização dos restaurantes, das farmácias, drogarias, até as notificações que são feitas através da rede básica em função de doenças de notificação compulsória, ações que nós desenvolvemos de vigilância ambiental através do licenciamento das estações radiobase, de pesquisa que é feita junto aos postos de gasolina por causa do benzeno, o hétero e tolueno. Então, uma série de ações que nós fazemos de uma forma bastante silenciosa em um trabalho todo que visa a prevenção. O que é o nosso objetivo? Qual é a nossa política? Nós traçamos ações, nós realizamos atividades que visam prevenir que as pessoas acabem ficando doentes ou que elas desenvolvam algum agravo ou por utilizar algum tipo de substância ou por ir a algum tipo de local que esteja de forma inadequada do ponto de vista da legislação sanitária. O Anderson, eu estava lembrando aqui alguns fatos históricos de contato do homem branco, se pode se dizer assim, com populações nativas de determinadas regiões. Na Polinésia morreram centenas, milhares de pessoas em fazer contato com os franceses, na Polinésia francesa, porque eles levaram a gripe e eles não tinham gripe lá. Então, de uma simples gripe, um francês lá espirrou e matou uma população enorme de nativos. Este risco ainda existe se a gente não estiver vigilante, porque tu para de... Eu sei, por exemplo, que na Europa o pessoal diz ah, não tem mais sarampo aqui, não vamos vacinar mais contra o sarampo. O que está acontecendo na Europa? Eles estão apavorados porque teve mais de 15 mil pessoas que se contaminaram com sarampo lá na França. Por exemplo, eles estão fazendo uma campanha de novo para vacinar as pessoas numa vacina que eles não usavam há anos. E aqui no Brasil, especialmente em Porto Alegre, ah, para que vacina contra a polio? Não tem mais polio aqui, o motivo é o mesmo. Exatamente. Nós temos que ficar muito atentos e vigilantes. A história tem nos ensinado, nós temos observado o que tem acontecido no mundo, o recrudescimento de algumas doenças que até há bem pouco tempo estavam erradicadas mostram que se nós não ficarmos vigilantes, se nós não ficarmos atentos, elas podem voltar a ter de novo em situações bem complexas. Este ano mesmo nós fizemos uma vacinação por segmento, oito estados do país fizeram essa vacinação e o Rio Grande do Sul foi um desses estados que fez essa vacinação por segmento considerando o sarampo. Por quê? Exatamente pelo que tu colocasse. O sarampo recrudesceu em vários locais do mundo, nós passamos a ter casos importados, mas importantes, nós fizemos ações de bloqueio, um caso que chegou no aeroporto, foi identificado como um paciente acometido por sarampo, então tivemos que ir até o local, fazer uma pesquisa em todos os contatos, e independente da história vacinal dessas pessoas, vaciná-los contra o sarampo, porque é uma doença altamente contagiosa, nós temos aí notícias, inclusive de alguns países da Europa, em que há casos de óbito envolvendo uma doença que até então não era mais objeto de atenção dos organismos, e então isso mostra que nós temos que ficar atentos, temos que ficar vigilantes, todo o esforço que nós fizemos aí junto com a secretaria para ficar com uma cobertura vacinal bastante importante, acima da meta, porque a estratégia da vacinação ela é uma estratégia de rebanho, nós temos que vacinar um grande número de pessoas dentro da faixa etária num curto período de tempo, essa que é a estratégia do processo, por quê? Porque daí nós diminuímos a circulação viral, e deixamos muito pequena a chance de que o vírus possa contaminar alguma pessoa, e então tornar o processo, recrudecer o processo, e nós vivermos aí situações complicadas como a França, como outros países da Europa, alguns locais dos próprios Estados Unidos têm vivido. Anderson, o negócio assim, o brasileiro não leva a sério algumas coisas, eu quando estive na China, alguns anos atrás, fiquei apavorado em Xangai e em Hong Kong, quando descemos em Hong Kong, eu disse que que equipamentos são aqueles, várias pessoas com máscara, cuidando, os equipamentos pareciam uns painéis que eram para detectar a temperatura das pessoas, se eles paravam, o cara vem cá, tu está com a temperatura muito alta, já levavam, faziam um exame na hora ali, por causa da gripe, era a gripe na época, a gripe aviária, e depois teve a gripe suína, eles deram nomes técnicos, depois a H1N1, e a outra, outro nome, mas a preocupação deles, porque a circulação é muito grande de pessoas, e então pode contaminar uma população enorme em muito pouco tempo, e não tem como salvar as vidas, nós tivemos aí a histórica gripe espanhola, que matou milhões de pessoas, soldados americanos que saíram dos Estados Unidos, morreram na Europa durante a guerra, não pela guerra, morreram contaminados pela gripe espanhola, então temos que ter um cuidado muito grande, então as pessoas, o que você pode colaborar? Você não é médico, não é agente de saúde, mas você percebe, olha, eu estou com um sintoma diferente, relate imediatamente ao médico, procure um posto de saúde, está diferente, vai lá, porque no início sempre é fácil resolver o assunto, agora quando o caso já evoluiu, é mais difícil, né, André? Perfeitamente, e use o sistema único de saúde, naquilo que o sistema único de saúde tem de primazia, que é utilizar o sistema, para utilizar todas as imunizações possíveis, nós tivemos aí recentemente uma grande campanha de vacinação, contra o H1N1, embora tenha havido alguns casos em Porto Alegre, 25 se não me falha a memória, nós mantivemos a situação sob controle, e o H1N1 é um bom exemplo de como o sistema pode se organizar de uma forma rápida, porque quando nós tivemos a epidemia em 2009, não havia vacina, e aí foi uma situação muito complexa, todos os organismos internacionais, eles tiveram que se movimentar para produzir esse imuno biológico, depois, para fazer a dispensação do imuno biológico e fazer essa vacinação em massa, este ano foi uma vacinação por segmento, considerando aqueles segmentos que apresentaram maior vulnerabilidade, tiveram os casos mais graves, mas uma das coisas que nós notamos é que a grande maioria dos pacientes que desenvolveram a gripe eram pacientes não vacinados, não vacinados, embora pudessem estar dentro das faixas etárias preconizadas. Então, isto mostra, talvez, a falta de preocupação dos usuários em ir até as unidades, ir até o posto de saúde, fazer a vacinação. Então, nós, usar aqui o teu problema, conclamar que a população utilize o sistema de imunizações, utilize o sistema único de saúde, naquilo que o sistema único de saúde tem de excelência, e com isso, possa estar sempre atento e prevenindo, porque é muito melhor prevenir do que remediar. Obrigado, Anderson. Esse foi o Anderson Lima, o coordenador de vigilância em saúde aqui do município de Porto Alegre, falando sobre esse tema importante na nossa saúde, na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, muito cuidado, qualquer informação, o Roberto Aguero está botando aí o site da secretaria, e o telefone, eu falo a Porto Alegre, 156, você se informa do que está acontecendo, tem que fazer vacina, tudo o que você precisar de informação, você encontra no 156 aqui da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse é o ponto, ponto net.